Olá, uma ótima quarta-feira. A partir de agora você fica bem informado no nosso hoje em dia. Sem tiros, sem confrontos, o que antes era um bairro dominado pelas drogas, está se transformando aos poucos em um cenário de paz. O Calabar em Salvador ganhou hoje um novo modelo de policiamento. Vidas estão sendo transformadas. Dá só uma olhada, cinta na pele. Não existe mais a violência aqui. Acabou a violência. Hoje a gente fica amanhece o dia aqui. E já não tem mais aquele problema de tiroteio mais. Acabou isso aí. É a nova realidade do bairro, é o cidadão comum no direito de ir e vir este novo modelo de policiamento na nossa cidade. Daqui a pouco, ao vivo, aqui no estúdio, relato impressionante de quem conviveu com bandidos armados e agora passou a ter a companhia dos policiais. Mostra ali pra gente o nosso convidado. Está aí o Mário Brasil. Mário, já está com o microfone aí, Mário? Tudo ok? Bom dia? Tudo ok, Pimenta. Muito bom dia a todos vocês. Mário, você mora há 30 anos no bairro. É isso. O que é que mudou? O que é que você pode adiantar pra quem está em casa com esse novo modelo, com a chegada dos policiais? O que é que mudou na vida, na sua vida e também na vida da comunidade? Que bom que está tendo essa iniciativa muito interessante lá no bairro. E na realidade, alguns comerciantes têm me comentado que agora a idas e vindas tem sido uma facilidade muito grande. Eu, particularmente, sempre caminhei no bairro sem nenhum problema, porque trabalho com a educação, com a cultura. É o meu ponto específico no bairro chamado Calabá e Alto das Pombas. Trabalhando pela educação e pela cultura, eu acho que muda toda a história. Investindo na educação, com certeza teremos um futuro brilhante dessas crianças que hoje estão chegando e vendo transformação no nosso bairro Calabá, Alto das Pombas e os bairros adjacentes. Ok, Mário. Daqui a pouco o Mário vai estar aqui com a gente, batendo papo, contando a história do tráfico de drogas, da violência no bairro, mas que agora, pelo menos, diminuiu. Praticamente acabou. Mas antes...